E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo daqueles onde a gente discute aí os assuntos que a gente conversa durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, na descrição do vídeo tem um link chamado Meus Links, é só você clicar lá, você vai ver todas as minhas redes sociais, incluindo a Twitch. É só clicar lá e você vai direto pra Twitch, se você quiser correr comigo, né? A gente tá precisando de jogadores aí pra completar as salas, corridas particulares, pra gente fazer golias e tudo mais. Beleza? A gente vai trocar uma ideia aqui sobre os assuntos que a gente discute lá e eu quero que você deixe aí, por favor, sua opinião nos comentários, beleza? Olha só, os desenvolvedores, eu vi que o pessoal tava perguntando aí, Muca, e a questão do modo online. Os desenvolvedores ainda não conseguiram resolver o problema do modo online, tá gente? Eu vejo que o pessoal tava comentando no último vídeo, Muca, eu não consigo jogar online, eu tô caindo da sala, fica pesquisando e nunca aparece corrida online. Não consigo entrar na vida online, toda hora eu caio, vou pro modo solo. Mano, o servidor tá com problema grave. Nem os desenvolvedores conseguiram identificar o problema ainda. E eles estão pedindo pra você ter mais paciência, tá? Tá chegando muita reclamação, inclusive já chegou na gringa. Quando o problema chega na gringa, aí o bagulho fica louco. Porque lá no Twitter, lá no suporte do Forza, ou até mesmo lá no próprio Twitter do Forza Horizon 4, o pessoal tá pilha, tá grilado lá com os desenvolvedores e estão reclamando muito. E o pessoal não conseguiu, eles não sabem o que que tá acontecendo, que a gente tá caindo, o pessoal não tá conseguindo. A galera fala, Muca, eu comprei o Forza Game Pass, não sei o que, comprei na Steam, mano. É geral, é no mundo inteiro, servidor, mesmo se você comprou na Steam ou pelo Xbox, o problema é geral. Então você vai ter que ter paciência. Beleza, vamos para mais uma corrida online aqui no Forza Horizon 4, cheio de bugs no modo online. Galera, tem que ter paciência aí, velho, porque os desenvolvedores não sabem o que que tá acontecendo, nem nós, né? Mas vamos aí do jeito que dá. Eu espero que você apareça lá na Twitch pra gente fazer umas corridas online aí, tá? A gente fazer corrida de rua também. Tô vendo que a galera quando fala, gente, vamos fazer corrida de rua, o pessoal sai correndo, né? Eu já tô ligado. Olha só, na próxima semana, eu não sei se é na próxima semana ou se é nessa, que vai ter o Forza Monday, né? Vai revelar os próximos carros aí do evento sazonal, mas não importa, né? O próximo, o update 30, eu acho que é 36 agora, do Forza Horizon, vai trazer mais dois carros aí pra gente de graça, né? O pessoal tá mal acostumado, dependendo do carro, o pessoal fica bravo. Mas, mano, a gente tá pegando esses carros aí de graça, beleza? Olha só, já foi revelado a pista de um carro e tudo indica que esse próximo carro que vai vir pra gente aí no evento sazonal é um Salen S1. Eu vou deixar a foto dele aí. Eu achei esse carro meio Aston Martin, com Porsche, com McLaren, mas assim, eu não tô falando que é ruim, não. Eu achei o carro bonito pra caramba. Eu não conhecia esse carro, é recente, depois de, eu acho que, 10 anos, a Salen começou a fazer esse carro, né? Ele, inclusive, já participou de alguns eventos de corrida. Eu achei o carro bonito, achei legal. A Salen é tipo aquela empresa que faz aquele Venom. Não é uma empresa grande, né? Não tem muito compromisso, mas, às vezes, aparece alguns carros aí, modificação. Já prestou serviço até pra Ford GT, eu não sei qual que foi o GT, se for o GT40, se for o mais recente. Mas a Salen, ela fez esse carro, Salen S1. Ele tá vindo pra gente, o peso dele é legal, 1.200 quilos. Se esse carro vir na classe S1, vai ser da hora. E a Salen, ela tem motor V8, tá? Então, se esse carro vir na S1, eu acredito que vai ser um bom carro. Beleza, vamos para mais uma corrida online. Se você chegou até aqui, deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva aí pra você aproveitar todas as dicas aqui do canal e não ficar perdido, beleza? Clica nas playlists aí no painel do canal e procura a playlist de dicas. Se você gosta de eventos sazonais ou corrida online, tem tudo aí pra você aproveitar melhor o Forza Horizon, beleza? Olha só, o pessoal comentou pra mim ontem, eu tava meio desligado dessa informação. Não sei se você está sabendo ainda, eu quero sua opinião aí nos comentários. Sobre a provável ida da Steam para o Xbox. Provavelmente, né? A Steam vai pro Xbox. Provavelmente não, né? Eu vi que o CEO lá, o bichão da Steam, disse que até o final do ano vai tentar levar a Steam pro Xbox. Eu não sei se vai ser levar todos os jogos, né? Não sei como é que vai funcionar. Até porque o Forza, o Game Pass, ele tá no PC, mas tem alguns jogos, né? Que é só do Xbox, tipo o Forza Horizon 1, eu acho que o Forza Horizon 2 também, é só do Xbox, mesmo a Game Pass estando aí no PC, pra galera do PC também. Então, provavelmente deve ir lá a Steam para os consoles, mas alguns jogos provavelmente não irão. Eu vi até o pessoal da minha equipe, FRF, comentando que eu não quero ser a caça, eu quero ser o caçador. O que quer dizer isso? O pessoal que é do console, disse que quer ir pro PC, porque a gente sabe, né? Que não tem como, se você for jogar um jogo competitivo, principalmente jogo de FPS, console versus PC, a gente sabe muito bem que quem tem mais FPS vai ter mais vantagem. Show de bola, vamos sinalizar de Ford Focus 2017. Estou muito feliz que a galera está gostando dessa série, onde a gente troca uma ideia aí nos comentários, tal. A gente trocou muita ideia a respeito desse problema de conexão aí. Eu espero que essa semana seja resolvido aí, gente. O pessoal lá do Forza, nem eles estão sabendo o que pode estar acontecendo com o servidor. Quem sou eu pra comentar, né? Eu não sou técnico de informática, eu tenho que perguntar. O pessoal da Oi, né? O pessoal do Forza tinha que ligar pro pessoal da Oi e da NET pra pedir alguma dica aí. Porque tá tendo, óbvio, que é um conflito entre, eu acho que é entre os países. E até o pessoal comentou ontem que quando chama a galera pro comboio, pode dar esses problemas também. Eu acho que não, velho. Assim, eu acho que é quando entra um gringo no meio do servidor dos BR, tá todo mundo BR jogando. Quando entra um gringo, começa a dar problema. Pelo menos lá nas nossas lives da Twitch, sempre aparece um gringo na Twitch passeando ali. Eles sempre ficam procurando quem tá jogando corridas online, né? E, obviamente, o único canal que tá correndo online na Twitch lá é o meu. Pode pesquisar lá, pelo menos o horário, né? Das 10 em diante. Mais cedo tem o LG, tem o Nick TV também que gosta de fazer corridas. Tem a Thay, tem outras galeras aí que gostam de fazer corridas. O Frank da Madrugada, GamePro, tem um monte de canal. Gente boa pra caramba, pessoal. Pois é, eu acho que eu não falei das especificações de velocidade do Salem S1 que vai chegar pra gente. Ele, como você já sabe, ele pesa 1.200 kg. Pelo menos a versão que está sendo divulgada na internet, 1.200 kg, 450 cv. Eu tô com boas esperanças pra esse carro porque ele é um carro que se encaixa muito bem na categoria da Ferrari 458. Ele se encaixa ali na McLaren, McLaren 12C. Ele tá nessa faixa aí. A ideia dele é essa. Tanto é que a ideia desse carro é se encaixar nessa categoria com preço acessível. Carro americano, a proposta deles é essa. Fazer um carro super legal e um preço acessível. Esse carro, ele parece ser grandão, mas ele é um carro meio que compacto. Ele é um carro assim, no porte de uma... De um A8C, de São Forza, de um Alfa Romeo 12C. 12C não. É 4C e A8C. Entre eles ali. Então, um carro compacto, esportivo, 450 cv, 1.200 kg. Se realmente for esse carro, porque pelas pistas, né? Tá muito forte e a galera acertou na hora. Esse Saling, eu gostei muito dele. Achei o carro bonitão. Uma traseirona meio que parecida ali com o Porsche misturado com o Aston Martin e tal. Cada um vai ter uma ideia diferente do porte desse carro. Sobre o modo online, mano, paciência aí, que eu acredito que até o final da semana que vem o pessoal consegue resolver isso aí. Beleza? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.